Ave Maria, cheia de graça Senhor Jesus, Santa Maria, Mãe de Deus Rogai por nós, pecadores Agora e na hora de nossa morte Rainha dos Apóstolos Rogai por nós Senhora de Pentecostes Rogai por nós Mãe da Igreja Rogai por nós Bom dia Bom dia Sente-se Fiquem aí Eu queria dar um aviso primeiro Maria Aparecida Rodrigues Rosa Você perdeu a sua carteira De motorista E tem dinheiro aqui dentro também Tá Por favor Maria Aparecida Rodrigues Rosa Deixar aqui Condinho Se pega aqui depois Tá bom Vim de Espírito Santo Enchei os braços Vossos fiéis E acendei neles o fogo de vossa Mãe Enviai o vosso Espírito E tudo será Certo E renovareis a face da terra Vim a Deus Que instruís os corações Dos vossos fiéis Com a luz do Espírito Santo Fazer que apreciemos retamente Todas as coisas Segundo o mesmo Espírito E gozemos sempre da sua Consolação Por Cristo Senhor nosso Erga sua mão direita Para o alto E diga comigo Espírito Santo Espírito Santo Alma da minha alma Alma da minha alma Eu te adoro Eu te adoro Espírito Santo Espírito Santo Vida da minha vida Vida da minha vida Eu te amo Eu te amo Neste avivamento Neste avivamento Como terra de Santa Cruz Como terra de Santa Cruz Eu quero fazer uma aliança Eu quero fazer uma aliança De escravidão De escravidão De avivamento De avivamento Contigo Espírito Santo Contigo Espírito Santo Quero ser fiel Quero ser fiel Na alegria e na tristeza Na alegria e na tristeza Na saúde e na doença Na saúde e na doença Amando-te e respeitando-te Amando-te e respeitando-te Todos os dias da minha vida Todos os dias da minha vida Espírito Santo Espírito Santo Alma da minha alma Alma da minha alma Vida da minha vida Vida da minha vida Eu te amo Eu te amo Eu te amo Espírito Santo Eu te amo Espírito Santo Eu te adoro Espírito Santo Eu te adoro Espírito Santo Quero ser possuído Por ti Quero ser possuído Por ti Eu não ouvi Quero ser possuído Por ti Mais forte igreja Grita isso Quero ser possuído Por ti para ser livre, de toda a possessão maligna, agora bate no seu peito e diz, meu nome é terra de Santa Cruz, meu nome é terra de Santa Cruz, põe a mão no ombro do seu irmão e diz assim, teu nome é terra de Santa Cruz, este é teu nome, e eu queria trazer menção, porque teve um homem que, foi um grande avivalista, e que entendeu o valor da Cruz, o qual o demônio não entende, Padre Gabriele Amorfe, foi exorcista do Vaticano, por muitos anos, essa Cruz lhe pertencia, tem sete relíquias de santo, ele usou em muitos casos, porquê que eu estou fazendo essa menção? Eu aprendi isso com o Padre, ele sempre me dizia, nunca ande sem a Cruz, não saia do seu quarto sem a Cruz, a Cruz, não parta em missão sem a Cruz, a Cruz do Senhor, é o teu porto seguro, é a tua força, a Cruz, terra de Santa Cruz, eu vou parar aqui, eu quero me apresentar, sou ironia, casado com Cleia, vem cá, 30 anos de casado, essa mulher sabe o que é a Cruz, nós constituímos uma família na Cruz, temos hoje, temos hoje, 3 filhos, Lucas, casado com Mônica, nossa terceira filha, 3 anos de casado, Gabriel, nosso filho mais novo, nós começamos a nossa família na Cruz, e nós entendemos que aquela Cruz, seu céu da boca, todo aberto, sem esperança, o que era, duas crianças, duas crianças, 20 anos de idade, não sabia o que era sofrimento, e Deus disse, eu quero começar com vocês na Cruz, só que no dia 1º de abril de 1987, por telefone, alguém proclamou, pela potência do Espírito, Jesus cura, e no dia 2º de abril, ela não tinha mais nada, a Cruz não é castigo, é impressionante, e eu vou te contar um segredo, que eu descobri, o demônio não sabe enxergar o sofrimento, acredite no que eu estou te falando, o demônio não sabe o que é a Cruz, o demônio, se ele imaginasse, o poder do sofrimento, o poder da Cruz, ele nunca investiria contra você, ao contrário, ele ia afastar a mim, e a você, do sofrimento, ele só nos empurra, para o sofrimento, porque ele não sabe, o que é o sofrimento, ele não sabe, o que é a Cruz, por uma simples coisa, ele não quis ser, obediente a Deus, porque foi Deus que disse, antes de todos os tempos, mas de um modo especial, através da boca do Filho, Pega comigo Mateus, capítulo 16, versículo 24, em seguida Jesus disse, a seus discípulos, se alguém quiser vir comigo, renuncie a si mesmo, tome sua cruz, e siga-me, porque aquele, que quiser, salvar a sua vida, irá perdê-la, mas quem, tiver sacrificado, você prestou atenção? quem, eu vou repetir bem calmo, mas aquele, que tiver, sacrificado, a sua vida, por minha causa, irá, recobrá-la, eu liguei para o Fábio, desesperado, falei, Fábio, você tem certeza, que é esse tema mesmo? E ele falou, mano, não quero conteúdo, não estou preocupado em conteúdo não, a gente quer, a honra, de Deus, só, a honra, de Deus, não é conteúdo, mas Fábio, talvez alguém, teve uma moção, é melhor, a pessoa já tem, a revelação, profética, ele falou, é você, e eu fiquei pensando, terra de Santa Cruz, este, é teu nome, terra, nação, território, eu não estou falando apenas, daquilo que o meu pé pisa, eu estou falando da tua vida, eu estou falando da tua vida, você é um território, você é uma nação, o que que fala o profeta Jeremias? nação, nação, santa, nação, santa, terra, nação, tem que entender isso, bata no seu peito, diga, eu, sou terra, eu sou terra, eu sou nação, eu tenho um território, e quem, ocupa, essa nação, quem, habita, nessa nação, é o Espírito Santo, quem governa, essa nação, é o Espírito Santo, é isso que o profeta Jeremias diz, capítulo 31, versículo 23c, que o Senhor, te abençoe, mansão, de salvação, montanha, santa, fala para o irmão, você é território, você é a nação, você é a mansão, de salvação, você é uma montanha santa, e no topo, dessa montanha, tem que estar a cruz de Cristo, tem que estar a cruz de Cristo, caraca, depois, eu também fiquei pensando, que tipo de terra existe, você já parou para pensar nisso? terra seca, terra árida, corrompida, contaminada, terra santa, terra boa, terra produtiva, terra virtuosa, você não vai para a terra santa, e não quer pegar, um punhadinho de terra, para levar para a sua casa? que tipo de terra eu sou? na cruz de Cristo, eu entendo, que tipo de terra, eu sou, é na cruz, que eu me descubro, porque a cruz, revela as minhas misérias, na cruz, eu sou desnudado, nem veste eu tenho, na cruz, eu sou espancado, eu sou espancado, mostra a minha dor, na cruz, eu caio, mostra a minha fraqueza, na cruz, eu choro, mostro que tenho, meus sentimentos, na cruz, eu grito, mostro que preciso de ajuda, mas só, um homem, uma mulher, na cruz, cheio, do Espírito Santo, é capaz de dizer, pai, perdoai-lhes, eles não sabem, o que fazem, tem o outro lado, só um homem, uma mulher, cheio, do Espírito Santo, terra santa, terra de Santa Cruz, território, virtuoso, pode dizer, pode dizer, Eloi, 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 meu Deus, Por que me abandonaste? Labá, saquitame Por que me abandonaste? Só um homem e uma mulher cheio do Espírito Santo Pode se sentir abandonada Eu estou revelando para você O segredo que o diabo não conhece E que Deus nunca vai, deu uma amnésia cerebral nele Ele nunca vai entender o que é O meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Se Deus se sente abandonado Meu amado, minha amada Você também vai se sentir Mas chega uma hora que você vai dizer Não dá, não aguento, não consigo Help, me ajuda Vem comigo, me dá a mão Posso te revelar outro segredo Essa é a maior presença e unção de Deus No teu ministério Quando você pede socorro Não é quando você está na glória Não é quando você é autossuficiente Não é quando você pode É quando você não tem nada Eu estava Eu estava em vários lugares Antes de vir Um de cada vez, lógico Antes de vir para cá A gente explicar, não é porque senão É, como é que? Quadro Quadrilocação Barbosa Ferraz Olha só Paraná São Paulo Padre Marcelo Aracaju Canção Nova Palmas Tocantins Semana Missionária Canção Nova Cachoeira Paulista Falei Caraca Não tenho nada mais para dar Eu vou beber nessa profecia Só que quando eu saí De Aracaju Eu fiz uma turnê pelo Brasil Deus queria que eu pedisse Avivamento pelos ares Eu saí de Aracaju Recife Belo Horizonte Goiânia Palmas Quando eu cheguei no aeroporto Seis horas da manhã Eu disse É castigo Eu devo ter quebrado Muito ouvinte de dica Estou sendo castigado Caraca Por que não me compraram Uma passagem direto para São Paulo Outra direto para Tocantins Ou daqui para Brasília De Brasília Gente Muito simples E eu murmurando Começa uma criança Três meses No colo da mãe Em frente ao portão seis Do aeroporto de Recife Olha o que é a cruz A criança gritava Pela sonda E eu fiquei compadecido Falei Ela está sofrendo mais que eu Ela precisa mais do que eu Tá bom senhor Eu aceito Eu vou te louvar Não vou reclamar Vou fazer minhas práticas espirituais E a criança começou a gritar E a mãe queria colocar alimento Pela sonda Na criança E ninguém ajudava E aquilo foi me dando uma agonia Um desespero E eu falei Senhor eu vou rezar para essa criança Peguei minha cruz Foi até A mãe E disse Eu posso lhe ajudar Eu não levo jeito com criança Nem os meus filhos Eu gostava de pegar no colo De medo de machucar Eu gosto quando estão Maiorzinhos e pequenos Eu tenho pavor Parece que É tão precioso Que eu não tenho dignidade De tocar naquilo E eu disse Mas eu posso orar E ela perguntou Aonde você congrega E eu falei Ferrou Não vai dar certo Não vai dar certo Mas eu não posso mentir O que que eu faço? Olha como a cruz é interessante Eu parei e pensei Eu falei Eu congrego no cristianismo Ela falou Então pode rezar Eu usei a palavra dela Eu Congrego no cristianismo Ela falou Pode orar Eu comecei a orar Comecei a clamar Que o Espírito Santo Curasse aquela criança Eu não sabia o que era E eu vi que a mãe Ergueu a blusa A criança abria A boca bocejando E a mãe chorava muito Encostou Seio Na boca Da criança E a criança Começou a se alimentar E a mãe começou a gritar Meu filho está curado Meu filho nasceu Sem as mandíbulas Laterais Não abri a boca É a primeira vez Que ele está se alimentando É a primeira vez Que ele está abrindo a boca E eu não entendia nada E ela começou a me dizer Eu estou indo para São Paulo Hospital Esse famoso de São Paulo Isso, esse Estou indo lá Para os médicos Fazer cirurgia Cortar o osso E tentar fazer uma articulação De prótese A criança só se alimentava Aqui pela E a criança abriu E ela disse Eu agora Não vou levar O meu filho Para fazer cirurgia Eu vou levar O milagre Para a medicina Saber Que Deus existe Que Deus existe Gente Mas se eu não tivesse passado Pela cruz Da turnê no Brasil Eu hoje não podia testemunhar O poder da cruz Para vocês E o poder Do Espírito Santo Através de Jesus Aí a mulher Me abraçou e disse Agora fala para mim Qual a igreja Que você congrega E eu falo Eu sou católico Apostólico Carismático Avivado Avivado Da cruz Da cruz Da cruz Gente que coisa linda Ontem eu cheguei aqui E eu estava Eu não acredito Que ele abandonou O barco Vem cá Eu ia batendo E você E eu encontrei Essa criatura Olha como é linda A cruz Olha Vem cá E ele me contou Uma história interessante Presta atenção Padre Vocês já pensaram Se nós não pagásse O preço Da cruz Do avivamento Na terra De Santa Cruz Nós não teríamos Este milagre Aqui hoje Escute Bom dia Que o amor A Virgem Maria Atrai o Espírito Santo Sobre todos os corações Amém Meu nome é Leandro Sou da cidade Conselheiro Lafayette Minas Gerais E ontem De manhã Eu partilhava com Partilhava com ironia Desde Da profecia Do avivamento De 2015 Que eu trago No meu coração Um desejo De poder dar um abraço Nele De abençoar A vida dele O ministério dele Porque na profecia De 2015 Eu estava sentado Mais ou menos aqui Me recordo Muito bem o lugar E Deus deu a graça Do ironia Começar a conduzir O momento de oração E de repente Ele Deus sustentou No coração dele E ele falou Apontou no meio Falou Olha tem um jovem Aqui Desse lado Esse jovem Está voltando Para Deus Saia do seu lugar Vem aqui na frente Aí eu Levantei a cabeça Falei Esse jovem sou eu Porque eu fiquei Durante nove anos Da minha vida Uma sexualidade Desregrada Envolvido com Muita droga Muita bebedeira Muita bagunça E eu já estava Cansado daquilo Toda a minha família As pessoas Se afastando de mim E eu vim aqui Na profecia Com esse intuito De mudar de vida E quando Deus Sustentou no coração Dele Ele falou isso Eu levantei Saí correndo Vim me prostrei Aqui na frente E Deus Continuou usando Usando Do ironia E em maio De 2014 Tive uma Tentativa de suicídio Tentei tirar Minha própria vida E Né Depois disso Por ter passado Por esse momento De dor Eu vi que as coisas Estavam erradas Né Envolvido com muita droga Não era reconhecido Mais nos lugares Então eu Vou procurar mudar de vida Vou começar A procurar a Deus E ali comecei Né Tive aqui em dezembro No acampamento Osana Brasil Aí Deus me colocou Aqui em 2015 Na profecia do avivamento Foi a segunda Que aconteceu Aí quando o ironia Conduzia Né Eu já estava aqui À frente De prostrado De joelho Aí ele Ele Deus Sustentou no coração Dele Ele falou E olha O jovem Que está voltando Para Deus Está aqui na frente É Eu quero que você Toma posse Pois Jesus Ele está te perdoando Né Pelas vezes Que você tentou Tirar a sua vida Pela tentativa De suicídio Que você Cometeu Jesus está te perdoando Ele está te acolhendo Né E ele começou a usar Muitas palavras E essas são As que não saem Da minha cabeça E depois De um ano Né Deus Como o Evandro Falava na pregação Ontem Deus ele tem pressa E Né E ele escolhe Mesmo as pessoas E E Para capacitar Para que a gente Possa ir além Um ano Depois disso tudo O Senhor Me chamou A A fundar Uma comunidade Né Lá na cidade Lá E é isso Essa pequena Partilha mesmo Estamos juntos Pelo avivamento Irmãos E O que eu vim mesmo Para falar É que Pedir a Deus Para poder abençoar Sua vida A vida de todos Os irmãos Que Que luta mesmo Que paga o preço E estamos juntos Né E era isso Era te dar um abraço Pedir a Deus Para poder abençoar Muito a sua vida Sua família Porque Deus ele Eu fico emocionado Porque É demais Deus abençoa A vida de todos Gente E é isso Glória a Deus Vocês estão entendendo Padre Se o senhor Não paga o preço Para escrever o livro Para começar A profecia Do avivamento Nós não teríamos Essa vida Salva hoje Por essa vida A pregação De ontem Um só Um só Eu vou salvar Essa nação Eu estou pedindo Para Jesus Salva o Brasil Aqui tem um testemunho Salva o Brasil Jesus Salva Quando a gente Analisa A nossa vida Com Deus A gente precisa entender O meio de Deus É o meio Da cruz Deus não tem Outro método Não Virá Mais Como O Messias Agora vem Como juiz Por isso Quem é o Brasil Da onde surgiu O Brasil Como começou O Brasil Desde as mais Remotas Origens Do nosso país O Brasil O Brasil Está Estreitamente Ligado A Santa Cruz Vinculado A cruz de Jesus Logo Quando nasceu Esse país Serviu de altar Para uma celebração De missa O primeiro ato profético De avivamento Na nação brasileira Foi o altar da Santa Missa Da Santa Missa A avivalista Que não vai A missa Não é avivalista Não é No Brasil Não é Porque o início Do avivamento Da terra De Santa Cruz É o altar Da Eucaristia É dele Que emana Do peito Rachado Do Cristo Sacrificado A plenitude Do Espírito Depois Nós sabemos A história Erguem Uma grande sombra O madeiro Da cruz E cravam Nessa terra E adão O nome De De Qual é o primeiro nome? Gente Se vocês não Foram para a escola Não Qual é o primeiro nome Dessa terra? Qual é o teu Primeiro nome? Não é mais Roger Terra de Santa Cruz Antigamente Na renovação A gente falava Todo cheio De alegria Não imaginava A cruz Achava só Que era Xirialamara Aleluia Oh glória A gente dizia assim Ironia Espoldaro Carismática Eu mudei meu nome E vou registrar em cartório Terra de Santa Cruz Ironia Espoldaro Avivalista Terra de Santa Cruz Ironia Espoldaro Avivalista Ou carismático Estou falando avivalista porque nós estamos no avivamento Ou católico Ou pastoral da terra Ou vicentino Ou legião de Maria Sei lá onde você congrega Dentro da igreja católica Porque a cruz Não Foi levantada Nessa terra para dizer Que nós seríamos Um povo Da miséria Foi levantado como providência da divina Graça Do Espírito Santo Nós somos Terra De avivamento Dinho pregou sobre isso Ontem Falou Talvez seremos os últimos Mas nós vamos colaborar Para o mundo inteiro Ser avivado Eu não me importo De ser o último Eu me importo De ver O mundo Avivado Eu não me importo Que o Brasil Seja o último Contanto Que ele seja Referência De cruz Para a humanidade Porque é dela É dela Que jorra Água Água Viva Do Espírito Santo Eu estava em Brasília Canção Nova Outubro Do ano passado Fizemos uma semana Missionária Na quinta-feira Canção Nova Rei Josué Eu Na catedral Não Na igreja Dom Bosco Em Brasília Foi bem naquele dia Do Sei lá Que era Mateu Que ia destruir A Flórida Dos Estados Unidos E nós fizemos Uma torre Profética Erguemos Um clamor Quando começou A missa Às 19 horas Tinha muitos ali Que tinham parente Na Flórida Estavam Desesperados Com a notícia Quando terminou A missa Não existia Mais O tornado O furacão Tinha sido Desviado Para o mar Isso é Torre profética Mudar a história De catástrofe Cruz Cruz não é Catástrofe Cruz Não é Maldição Cruz Não é Desgraça Cruz Não é Condenação Cruz Não é Ausência Do Espírito Santo É É o contrário Cruz Cruz É salvação Cruz É amadurecimento Cruz É fortalecimento E no final Daquela noite Uma mulher Parecia Acho que é judia Que usa aquele Tumbante Não sei como é Que é na cabeça Toda coberta Só tinha O olho De fora Muçulmana Isso Muçulmana Como muçulmana Mas não era Mas vestida Igual uma muçulmana Luva Roupa toda Preta Eu derretendo De calor Conversando Com o Frei Josué Ela chega E diz Orem por mim Eu sofro Há 58 anos Eu não tenho Ninguém Eu tenho 64 anos De idade Sônia O nome dela Dos meus Seis anos De idade Começou Surgir Feridas No meu Corpo Todo Hoje Eu estou Podre Eu moro Sozinha Eu não tenho Ninguém Eu quero A morte Os médicos Não tem Remédio Para mim E eu olhei Para a cruz De Cristo Que estava ali Na sacristia E o Senhor Disse A cruz Gerou As minhas Chagas Das minhas Chagas Jorou 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 O meu Sangue Remédio Para todas as chagas Do corpo E da alma E eu peguei E eu peguei A cruz E disse Com ela Diga comigo Jesus E ela foi repetindo Pelo poder Das chagas Da circuncisão Da agonia Da flagelação Da coroação De espinhos Do caminho Do calvário Da crucificação Do coração Perfurado Jorre sangue Aspergido Abençoando Como diz São Tomás Exorcizando Curando E libertando Essa filha Que ela não sofra Aquilo Que não precisa Mais Sofrer E disse para ela Vai para casa E invoca Essa noite inteira As chagas E a cruz de Cristo Eu te vejo No sábado à tarde No colégio marista Ela falou Você não vai me ver não Porque Não tem mais inscrição Eu não vou poder entrar Chamei Ronaldo Diz Ronaldo Se ela não for lá Eu não vou pregar Botei a cruz Para o Ronaldo Ele é coordenador Para isso E ele falou Irmão não dá Fui Bota ela no palco Junto com o pregador Junto comigo Frei Josué Bota ela lá E ela foi para casa Quando foi no sábado Eu nem lembrava mais Eu cheguei Ela já estava no palco Chegou antes Que a gente E eu fui conversar Com ela E ela não estava mais Vestida Como uma muçulmana E eu comecei a pensar Que as feridas dela Eram internas Porque ela não tinha Nenhuma ferida no rosto Não tinha Nenhuma ferida na mão E ela disse Que tinha ferida No corpo inteiro Por isso Ela estava coberta E ela começou A me contar Eu saí daqui Com a certeza Da vitória Da cruz De Cristo Na minha vida Eu fui para casa Eu não tinha dinheiro Para o ônibus Eu fui a pé Eu ardia de febre Quando eu cheguei Em casa Eu resolvi Tomar um banho De água fria Para ver se a febre Baixava E quando eu olhei Para o chuveiro Eu pensei É as chagas De Cristo O chuveiro É a cruz Os furinhos São as chagas A água É a água viva Do Espírito E o sangue De Cristo E ela Começou a clamar Senhor Pela tua chaga Da agonia Da circuncisão Da flagelação Da coração De espinhos Do caminho Do calvário Do coração Perfurado Jorre sangue Agora Abençoando Abençoando Exorcizando Curando E a água E a água Foi descendo E a febre Foi descendo E depois de um tempo Eu abri meus olhos Eu abri meus olhos Porque eu não tinha mais febre E quando eu olhei O ralo do banheiro Estava entupido O banheiro Alagado E eu não tinha Nenhuma ferida No meu corpo A pele Desceu Inteira Inteira Ela tinha Ela tinha uma chaga No costado Direito Ela levou Um pedaço De pele Com casca Desse tamanho Para que todos Pudessem ver O milagre A cruz Não é castigo A cruz É bênção Mas ela tem que levar Para a santidade Porque o milagre Por si próprio Mesmo que seja O milagre Da cruz Se não tem Conversão Se não tem Luta pela santidade Se não tem Alô meu Deus Fazia Tanto tempo Buscar as coisas Do alto Só peguei Esse trecho Teu compadre Para lembrar Das coisas Do alto Padre Léo Terminou a vida Dele Dizendo Buscai As coisas Do alto Eu lembro Eu fui Ao hospital Olha o que é O homem da cruz Rezar pelo Padre Léo Padre Vicente Dona Nazaré Mãe do Padre Léo Eu indo em missão Para os Estados Unidos Entrei no quarto Ele com Um negócio Parecia controle De televisão Não era Era redondinho Era para apertar Morfina No corpo dele De dez Em dez Minutos E quando eu Abri a porta E entrei Ele falou Saia Daqui Eu falei Caraca O que eu fiz Saia Se você Veio pedir Um milagre Para mim Vai embora Não me atrapalhe A cruz É minha Não é tua Dona Nazaré Xingou Ele Ele falou Assim Ele vive Pedindo milagre Eu Mereço Passar O que eu estou Passando Não atrapalhe A minha salvação Gente Isso é a certeza De que a cruz Salva Depois me abraçou Me enviou O homem da cruz Vê O que ninguém Enxerga Consegue Alcançar O que ninguém Alcança Padre Léo Diz Bem assim Nunca me esqueço Eu Vou estar com você Pode ir Eu não vou morrer Eu vou estar com você No aniversário Do Monsenhor No Osana Brasil Mas eu não estarei com você E Dom Alberto Na festa Da obra de Maria Eu fui Não entendi nada Lógico que Pedi para ele ir também Lá para Recife Era muito né Eu não entendi nada Fui Estados Unidos Voltei Ele veio para Osana Ele veio para a festa Monsenhor Eu Cleia Gabriel E Lucas No aeroporto De Curitiba Indo Para o encontro Da obra De Maria Chegou A notícia Padre Léo Padre Léo Morreu Na cruz Você enxerga Até o dia Que você Deixará Todos os teus Sofrimentos aqui E herdará A eternidade Só Na cruz Só Na cruz Profeta Naum Meu Deus Profeta Naum Dá uma Catequese Pega aí Naum Capítulo 1 Versículo 3 Dá uma Catequese Disso Ele nos diz Que Deus Tem um caminho No meio Da tormenta O povo Sofria Israel Vivia Com medo Deus Usa Naum E diz Que há Um caminho No meio Da tormenta Eu Estou Falando Em nome De Jesus Há Uma Solução Para o Brasil A solução É A cruz De Cristo Do qual Pendeu A salvação Do mundo E por ela O avivamento Amados e amadas Todas as coisas Da nossa vida São proveitosas Para aqueles Que andam No Espírito Há um propósito Para cada Coisa Santo Padre Pio Diz que tem Dois tipos De cruz Uma boa E uma ruim A boa Eu não sei nem Falar Eu só preciso Apontar E abraçar Cristo A ruim A cruz Que você A viva lista Criou Para o teu Ministério A cruz Que você Criou Para a tua Vida A cruz Que você Criou Na tua Casa Porque Deixa eu Te dizer A minha Cruz E a tua Cruz Vai nos Levar Para o Inferno Mas a cruz De Cristo Não só Te levará Para o céu Como te fará Profeta De nações Profeta De nações E o profeta Naum Diz isso Exatamente Isso Que ele está Dizendo Tudo está No governo De Deus Seja qual for A tormenta Que você E eu Estejamos Passando Emocional Financeira Familiar Espiritual Profissional Nós devemos Prosseguir Em meio A tormenta Dar bons Frutos Deus Dizia Para Israel Que a Tormenta Não Era Em vão Está aí O que o Brasil Passou Não foi Em vão Não vamos Desperdiçar Esse tempo Vamos aproveitar Para incendiar O Brasil Pelo sofrimento Pode aplaudir Pode aplaudir Eu preciso te dizer Levanta a tua cabeça Não deixe que A tormenta Tire A tua Adoração Adoração Silêncio Escuta Porque o céu É o teu Limite Deus Nunca vai Tirar o espinho Da nossa Carne Porque se ele Assim o Fizesse Nós Não estaríamos Aqui Hoje Nós Não seríamos O que Somos Não teríamos Alcançado As metas Que alcançamos Moisés Perguntou Para Deus Quem Sou eu Para libertar Israel E Deus Respondeu Eu Sou Contigo Eu Sou Contigo Você Disse Para mim Terra De Santa Cruz É meu Nome Templo Do Espírito Santo Quem Está contigo Quem Fala Em nome Do Pai E do Filho Em nossos Dias Espírito Santo A Trindade Mas Revelada Anunciada Testemunhada Pelo Espírito Santo Você Viu O Importante Guarda Isso O Importante Não é Quem Você É O Importante É Quem Está Contigo E Quem Está Contigo Terra De Santa Cruz É o Espírito Santo Quem Está Contigo É o Espírito Santo Abacuque Que vai dizer Vai dizer Assim Para Nós Se tardar Espera Porque Certamente Virá E não Tardará Abacuque 2 3 Paulo Paulo Aos Filipenses Capítulo 4 Versículo 6 Vai dizer Não Estejais Inquietos Por coisa Alguma Antes Vossas Petições Sejam em Tudo Conhecida Antes De vossos Pedidos Sejam em Tudo Conhecido Por Deus Pela Oração Súplica E ação De graças Primeiro é Samuel Capítulo 17 Versículo 5 Eu estou matando Vocês no cansaço Daqui a pouco Vocês Explodem Vão armazenando Um são Irmão Vão armazenando Vocês vão explodir Vai ser um vulcão Vocês vão ver Tu tens Ou melhor Tu vens A mim Com a espada Lança Escudo Eu Porém Vou contra ti Em nome Do Senhor Dos exércitos Quem disse isso? Quem? Quem gente? Davi Olha o tamanho Da cruz Que tinha na frente Dele Toda a terra Saberá Disse Davi Que há um Deus Em Israel Não é Com espada Nem Com lança Que o Senhor Triunfa Pois a batalha É do Senhor E Ele Entregou Hoje Na cruz Os teus inimigos Estão nas tuas mãos Porque você É terra De Santa cruz Os teus inimigos Estão Nas tuas mãos As vezes As vezes o irmão Parece ser cruz Para a gente Não parece? Olha do teu lado E eu Olhando na Bíblia Eu descobri isso mesmo O irmão Uma cruz Gente Quem foi Quem foi que matou Abel Quem foi? Caim era o que de Abel? Pois bem Quem foi que vendeu José? Seus irmãos Tá bom Quem foi Que expulsou Jefeté Seus irmãos Quem foi Que sentiu inveja De Davi Seus irmãos Evangelho de ontem Quem foi Que ficou triste Com a volta Do irmão Seu irmão Olha pro irmão Diz assim Você irmão Você é uma cruz Mas eu te amo Porque você é Templo do Espírito Santo Templo Do Espírito Santo Quero terminar Antes da gente fazer Uma renúncia Lembrando Três pontos Importantes O avivamento Na cruz São Francisco De Assis Diz que Aqueles que se deixam Na cruz Conduzir Pelo Espírito Santo Recebem Três privilégios Três Caraca Vai dar pra gente Rezar muito Porque o conteúdo Tá acabando E o fogo Vai descer Vou dizer uma coisa Pra você A pipoca Vai estourar Quando São Francisco Faz esse comentário Ele pergunta Pros irmãos Betinho Estivesse 15 dias E ia dizer assim Certamente Perguntou Pro irmão Leão Ele falou assim O que temer Disse Francisco Aos irmãos E respondeu A nada A quem temer Depois ele disse E respondeu Pros irmãos A ninguém Que temer Nada A quem temer Ninguém Aí um irmão Perguntou Por quê E ele diz Porque aqueles Que se entregam Ao Espírito de Deus Na cruz Recebem Três Privilégios Onipotência Sem poder Onipotência Sem poder Desapega 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 Do microfone Desapega Da esportula Missionária Desapega Do teu livro Desapega Desapega Dos teus Hábitos Humanos É como A Virgem Maria Onipotência Sem Poder Depois Segunda Coisa Diz Francisco Embriaguez Sem vinho Carta de Paulo Os Efésios Embriaguez Sem Vinho Embriaguez Do Espírito Santo Padre Jorge Na cruz Oh glória Jesus Embriaguez Sem vinho Sem vinho Sem vinho E o que é o vinho Pecado Adultério Mentira Fornicação Paganismo Mundanismo Relativismo Preguiça Falta de oração Isso é vinho Não é com isso Não é com isso Que você vai se Embriagar Na cruz A embriaguez Precisa ser Do Espírito Não é da técnica Vocal Não é dos Instrumentos Não é da Qualidade Da Graça Que Deus Deu Para vocês Tocarem E cantarem É na unção Do Espírito É na Embriaguez Do Espírito E por último Diz Francisco Isso é bom É difícil de entender Isso na cruz Vida Sem morte Para quem Não amplia a visão Vai rejeitar O caminho Do matador Mas para quem Tem visão No Espírito Sabe Que precisa Ter morte Para ter vida Porque quem quiser Vida Vai ter morte É o contrário É isso que Francisco Está dizendo Vida Eterna Sem morte Mas morte Mundana Para ter vida Eterna Isso é Avivamento Na cruz Depois Prometo É só três santos Tá Que são santos Avivalistas São José Maria Escrevá Isso a gente Conhece A gente já Pelo menos Ouviu falar É muito próximo Nós Olha o que ele diz Seja Seja Na cruz Pela graça Do Espírito Santo Seja Enérgico Seja Viril Seja Seja Homem Ou seja Humano Dependente Humano Padre Padre Fábio Padre Fábio de Mello Já diz Isso Quanto mais Humano Eu me torno Mais Divino Eu Alcanço São José E São José Maria Escrevá Diz Isso Seja Olha só Enérgico Viril Homem Homem Depois Seja Santo Se você E eu Não formos Santos Não adiantou Nós incendiar O mundo E perder A própria Vida Desejo Avivamento Primeiro Para você Para você Sou eu Que preciso É a ironia Que precisa É a ironia Que tem que Se converter É a ironia Que tem que Fazer a diferença Santo Inácio Trabalhe Como se Tudo Dependesse De você Mas ore Sabendo Que tudo Provém De Deus São Bento Ote Ore Labore Labore Ote Ore Não tem Segredo Padre Rocha Falou isso Para nós Na quinta Não tem Segredo Gente Deus É simples Ou santos Ou nada Ou santos Ou não Avivados PHN PHN Não é um Modismo PHN É um Grito De Deus Para salvar A humanidade Pode aplaudir Depois Prometo Prometo que eu estou Encerrando Santo e o defonso Toledo Esse vocês não conhecem Também Também não tem Obrigação Também não tem obrigação Como dizia o dia Em ontem Muito bem Aquele dia Dez Dez Para você Para o Espírito E você Melhor São O defonso E o defonso De Toledo Ele viveu No ano 607 Século VI Até 670 E ele era Grande Devoto da Virgem Maria Grande Dos maiores Devotos de Nossa Senhora E ele diz assim Rogo-te Virgem Santa Da Cruz Daquele Espírito Que te fez Gerar Jesus Que eu receba Jesus Que a minha alma Receba Jesus Por meio Do Espírito Santo Que fez Com que A tua Carne O concebesse Maria Precisou Do Espírito Santo Para conceber O verbo Na cruz Sem o Espírito Santo Não vai dar certo Monsenhor Jonas A Bíblia Enfim 2000 Que ano que nós estamos? 16? 17 Enfim 2017 Profético Curvai-vos Curvai-vos Diante De mim E eu Vos darei A plenitude Do Espírito Santo Curve-se Ajoelhe-se Ajoelhe-se Curvai-vos Diante Diante De mim E eu Vos darei O Espírito Santo Quem quer o Espírito Santo? Comece a orar Igreja Comece Queria pedir Todos os ministros Podem ajudar Agora Os meninos Na obra Ricardo Ministério Vocês sabem Deus já falou Para vocês O que vocês Têm que fazer Vamos juntos Escute Deus Vai orando Mas escute Deus Vamos levantar Uma torre Profética Um oráculo Profético Aos pés Da cruz De Cristo Aos pés Lega a sua mão e diga, eis a cruz do Senhor, fugi potência do mal, venceu o leão da tribo de Judá, venceu o leão da tribo de Judá, o descendente de Davi, o batizador, do fogo, do Espírito Santo, Jesus Cristo nosso Senhor, Jesus Cristo nosso Senhor, eis a cruz do Senhor, fugi potência do mal, nosso brado é de vitória, pois venceu o leão da tribo de Judá, eis a cruz do Senhor, fugi potência do mal, nosso brado é de vitória, pois venceu o leão da tribo de Judá, Jesus, 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 nosso Senhor, Jesus, 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 nosso Senhor, Mais forte igreja, mais forte Oh, 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 oh é de vitória pois venceu o leão da tribo de Judá eis a cruz do Senhor eis a cruz do Senhor fugir potências do mal nosso braço é de vitória nosso braço é de vitória pois venceu o leão da tribo de Judá pra ser isso Jesus 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 nosso Senhor Jesus 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 nosso Senhor Jesus 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 nosso Senhor Jesus 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 Eu, terra de Santa Cruz, invoco agora o poder do teu sangue, prefigurado na antiga aliança, derramado na circuncisão, na agonia e na flagelação, na coração de espinhos, no caminho do calvário, na cruz, no coração perfurado, jogue agora, sangue, lavando toda a nação brasileira, levanta o Brasil, levanta a nossa igreja, levanta os nossos estados, levando os nossos estados, as nossas cidades, as nossas casas, levanta-me Senhor, levanta-me Senhor, eis a cruz do Senhor, vai! Eis a cruz do Senhor, fugir potências do mal, nosso grado é de vitória, pois venceu o leão, Eis a cruz do Senhor, fugir potências do mal, nosso grado é de vitória, pois venceu o leão, Jesus, 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 nosso Senhor, Você, Jesus, 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 nosso Senhor, Deixe que Deus acenda a sua vida, e que Ele devolva o fogo da restauração, Clame aos céus, peça a Deus, na certeza de que Ele é capaz de trocar mares por Ti, reinos, abrir mares, Deus é capaz de trocar mares por Ti, abri mares pra que possas atravessar Coisa boa, meu amigo, que abra a mente dessas pessoas pra que elas possam descobrir que a vida vale a pena Eu como comunicador, como padre, eu só vou onde eu posso levar Jesus comigo Amém 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 Obrigado.